Como são formados os gases intestinais? Os gases intestinais são formados como resultado da digestão dos alimentos. Quando comemos, nosso organismo quebra os nutrientes dos alimentos em partículas menores que podem ser absorvidas pelo intestino. Durante esse processo, as bactérias presentes no intestino também entram em ação, produzindo gases como hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Para evitar a acumulação excessiva de gases e o desconforto abdominal, é importante ter cuidado com a alimentação e mastigar bem os alimentos. Os principais alimentos que estimulam a produção de gases são aqueles ricos em carboidratos fermentáveis como feijões, lentilhas, grãos integrais, cebola, alho, repolho, brócolis e couve-flor. Estes alimentos contêm açúcares complexos que não são completamente digeridos pelo intestino delgado e, por isso, vão para o intestino grosso para serem fermentados pelas bactérias presentes ali. Além disso, alimentos ricos em gordura, como carnes gordurosas e laticínios integrais, também podem estimular a produção de gases. Uma vez que a digestão desses alimentos é mais lenta e pode causar acúmulo de gases no intestino. Por outro lado, alguns alimentos podem ajudar a reduzir a produção de gases intestinais, como frutas e vegetais frescos, arroz branco, carnes magras e peixes. Estes alimentos são mais fáceis de digerir e não estimulam tanto a fermentação no intestino. Em casos mais graves de excesso de gases, pode ser necessário buscar ajuda médica para identificar possíveis problemas intestinais, como intolerância alimentar ou síndrome do intestino irritável. Se este vídeo foi útil para você, curta e siga o nosso canal. Muito obrigada e até o próximo tema!